Pessoal, só vou pedir uma coisa pra vocês Tá chegando agora? Deixa o dedo no like, se não é inscrito, se inscreva Vai tá ajudando bastante o canal a evoluir Vamos partir pra mais um aí Pra ganhar, hein? Vamos lá Vê que o cara... Vê que a cara que você... Mano, arregou Karine, ele arregou Só bora Tá faltando um capacete e um colete Já estamos equipados Opa, aí fica fácil Opa, tem mais um aqui em cima Não Aqui em cima, véi Olha lá Tô louco, bicho Como é que esse cara passou por mim, véi? Eita, tem mais Opa Esse cara tava trocando... Olha lá Opa, esses caras tão trocando, hein Agora é minha vez Só bora Tá aqui, ó Como é que eu vou pegar esse cara? Chupa, cai de morango, moleque Cê é louco, fi Só bora lutear agora, véi Caralho, fi Essa foi top Chupa, opção Chupa, dois Vem pra nós Granada É nóis Bora que bora, pessoal Essa foi boa, mano Hack? Ah Pode chorar aí, fi Pode botar que eu sou hack Embute o que for, fi Esse aqui eu mitei Onde foi que eu matei o... Ele matou um cara Esse cara matou um cara Quero saber onde ele tá Ah, tô falando O loot do outro cara aqui É o loot dele Ele é o loot do outro cara Aí eu matei o da pedra Mas só que os caras Não tinham mais loot, não Vou terminar de lutear aqui A outra casa aqui Ih, tá tudo luteado já, véi Lindo naquele container ali VK Como é que é? VK É mito Mito calcular o idinho Aí sim Tudo aqui já foi lootado, mano Tudo, tudo, tudo Fala Coronel RP Tamo junto, mano Essa casa aqui parece Não foi lootada Vou lootar ela Bota O Roberto G Mata Ghost Então Só eles vinte Só embora, pessoal Só bora embora É, não tem mais nada aqui É nóis Eu acho que sim, ô TNT Deixa o like que eu dou uma balinha Vai Deixa o like Bora bater 300 likeão, hein, pessoal Essa casa ali Opa, tiro Ó, tá vendo lá, né Essa arma não chega lá, véi Virei com a arma errada, tá ligado Tá ligado? Tchau Entra Tchau 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 Vamos lá. Nossa, mano, que porra é essa, fi? Cheio dos veículos aqui, fi. Mano, tô com medo do cara que desceu nas costas pra lá. Vamos lá, véi. Vai, vai. Hum? E aí, dona maionese, parceiro. Opa, granada. Me deu na maionese, parceiro. Matou porque eu não quis. Eu vou ter que pegar o M4, mano. Ok. Tira aqui na frente, mano. De frente, de frente, de frente, de frente. Ah, parceiro. Pagou é louco, processo é lento. Só vem caminhar contra o vento. Vou te soltar, véi. Coleta. Sai. Sai. Opa. Aí não, fi. Aí não, fi. Cadê o loot do cara? O meu carro, meu carro é aquele ali. Eu tinha 10 munição na arma, mano. Esqueci de recarregar, tá ligado? De madeirão, a gente já pode até pós-drop, mano. Acho que não caiu, não. Só bora. Pô, cadê o i-drop, velho? Dá um ali pra cima, vamos pra aquele ali. Mais um pro saco, velho. Meu Deus. Mano, esse cara me matou como, velho? Esse cara...